Olá, bom dia! A partir de hoje, você acompanha conosco esse programa especial da TVE com as principais informações da 46ª Expo Inter, direto aqui do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Se no ano passado a feira teve uma edição de superação, tanto em negócios quanto em público, esse ano não é diferente. No ano passado, 750 mil pessoas passaram por aqui nos nove dias de feira. Para esse ano, a estimativa inicial é de um milhão de pessoas. Quem chega por aqui já nota que está friozinho, dá para ver pela roupa que eu estou usando, mas tem feito os dias muito ensolarados, final de semana foi assim. E quem passa por aqui vê que o parque sofreu diversas mudanças na sua estrutura. Está muito diferente a cada ano. Para falar sobre isso, está conosco o diretor de eventos do parque, Carlos Eduardo Santana. Carlos, obrigada por estar aqui conosco. É como a gente comentou antes, né, Carlos, muitas mudanças. É bastante nítido, de ano a ano, a expansão do Parque Estadual Assis Brasil. Bom dia! Olá, bom dia! É um prazer estar recebendo vocês aqui. Que bom de poder estar mostrando isso para as pessoas que ainda não vieram visitar o parque. Tivemos recordes de público esse final de semana, mais de 124 mil pessoas no nosso domingo ensolarado ontem. E nós tivemos uma série de reformas, assim como você falou. Tivemos a pavimentação de mais de 5 mil metros quadrados de ruas. Uma expansão de mais de 8 mil metros quadrados na área de maquinários. A reforma deste pavilhão aqui, toda a troca de platibanda, pintura, estruturação também das cocheiras dos animais. Então, toda a questão de acessibilidade do parque. Hoje o cadeirante pode vir, colocar seu carro no estacionamento, andar por todo o parque, sem passar por estradas de brita. Temos rampas de acessibilidade. Então, estamos muito contentes, porque todas as melhorias que nós fizemos estão dando resultado. E as pessoas estão podendo usufruir durante a nossa expoência. Sempre lembra também que os valores de ingresso, de entrada, são os mesmos, né? Chega de carro, também chega pelo trem Zurb. Sim, os ingressos a gente manteve os mesmos valores do ano passado. 16 reais, 8 reais e meia entrada, 40 reais de estacionamento. Tivemos ampliação de estacionamentos também, de mais de 600 vagas, porém não comporta, né? Então, a gente faz esse apelo que quem puder vir, venha de trem, faça esse passeio com a família, você vai ficar melhor colocado, né? Não vai pegar fila de estacionamento, não vai pegar congestionamento, vai poder fazer um passeio agradável aí. Dessa estação, já praticamente dentro do parque, vai poder usufruir de tudo que a gente tem da estrutura interna aqui. Para a gente encerrar, a expectativa de público já é alta, né? Já foi ano a ano, assim, é uma superação, é questão de 200, 300 mil pessoas a mais. Essa estimativa aí que eu dei ali no início, mais de um milhão, também está valendo, né? Está valendo, a feira de 2022, né? Nos deu ânimo, porque foi a retomada depois da pandemia, mas acreditamos que este ano queremos passar de um milhão, né? Já tivemos mais de 220 mil pessoas no final de semana, então, São Pedro está colaborando, né? Temos aí dias ensolarados, a previsão de tempo bom, um pouquinho frio, mas foi o agradável caminhar no sol, olhar os animais, olhar os maquinários e também provar de uma boa gastronomia aí. Agradeço muito a tua presença, tuas informações. Já aproveito que já me deixou essa deixa, porque eu estive aqui no domingo. Nesse domingo ensolarado, é claro que foi muito convidativo por um passeio em família. O parque ficou lotado. Além disso, também aconteceu ontem a final do Freio de Ouro. Tudo contribuiu para que muita gente viesse para cá. É o que a gente confere agora na reportagem. Quem está no parque a trabalho já tinha aquele churrasquinho de domingo garantido. Para os visitantes, muitas provas e opções para lá de variadas no pavilhão da agricultura familiar. Contra qualquer dieta? Contra. Aqui, quando a gente chega aqui, a gente tem que fechar os olhos. Senão a gente fica assim, ó, desesperado. Faz muitas compras. O que a senhora achou aqui agora? Bastante queijo, doces. E agora vamos comprar mais umas coisinhas. A gente está levando para casa alguma coisa aqui já. O que saiu aqui? Uma cuca? Cuca e amendoim. Muita fruta, muito mel. Está maravilhoso. O local fantástico, né? Em todas as áreas, muitas famílias curtindo o domingo friozinho e ensolarado. O gauchinho Murilo pediu para ver os cavalos da arena dos ombros do pai. Gostam, né? Por causa dos animais. Ele adora o tradicionalismo, né? Então, ele gosta muito de andar a cavalo. Ele anda sozinho já. E ele adora as piuchas. Faltava o chapéu. Então, hoje adquiriu o chapéu e está super contente. Aline e Fabiano registraram na selfie a primeira expoíntra dos filhos Davi e Alice. Que legal, né? Um dia lindo para aproveitar com a família, né? Ver os bichinhos, né? Domingo de sol, um dia legal para eles conhecerem. Com certeza. Eles ficaram bem felizes também em ver os bichinhos também. Queriam botar a mão ali. É bem legal. A gente tem que vir apoiar também a cultura nossa, né? Com certeza. E o final de semana também foi marcado pela final do Freio de Ouro. Pela primeira vez realizada com a arena coberta. Que nos remete a outro nível de competição. Que nos remete a níveis de competição internacional. De provas equestres. Todo ciclo do Freio de Ouro, ele tem uma única exclusiva. Ponto, foco. É o cavalo. E essa paixão pelo cavalo motivou o lançamento do primeiro álbum de figurinhas do Freio de Ouro. Tem os classificados do ciclo 2023, os campeões que marcaram época e a história da competição. Não é só para criança, para adulto também, aficionado. A pessoa que gosta de cavalo, né? A pessoa que gosta de colecionar. Então, tem história, tem brincadeira, tem colecionamento. Então, as pessoas podem comprar para qualquer idade. Os vencedores do Freio de Ouro, entre as fêmeas, foi Belly Porcelana com o Ginete Daniel Teixeira. E entre os machos, Guanabara Saladeiro com José Maci. Gente, só para lembrar agora, como a gente viu no final da matéria. O álbum de figurinhas está disponível ainda e com os campeões do ciclo deste ano. Para completar o álbum aí, a gente precisa dos campeões deste ano. O pessoal está produzindo as figurinhas. No setor do cavalo crioulo, em breve, elas estarão disponíveis. A gente viu também uma pequena amostra aí na matéria sobre o pavilhão da agricultura familiar. Sempre reúne muita gente, sempre tem o que comprar. É sobre a agricultura familiar que a gente fala agora com a Jaciara Miller, que é a secretária-geral da FETAG. Jaciara, obrigada pela tua presença aqui. Nós conversamos um pouquinho antes, porque é sempre muito bom, né? As famílias inteiras circulando por lá, comprando de outras famílias produtoras. Um pavilhão que sempre bate recordes. Bom dia, Liz, e bom dia a todos os que nos acompanham nesse momento. De fato, iniciamos a Expo Inter de pé direito. Com dois dias de muito calor, um pouquinho de frio pela manhã, mas o calor prevalece. A previsão de chuva é só para o último fim de semana, isso nos deixa muito felizes. E eu trouxe aqui alguns dados que recém saíram e a gente fica feliz com eles. Fresquinhos agora de manhã. Exatamente. A gente já bateu o recorde de 1 milhão e 900 mil reais vendidos. E isso dá em torno de 19,5% de aumento da Expo Inter do ano passado para esse ano. E isso nos deixa grandemente satisfeitos pelo fato de que todas essas famílias que estão ali nos seus estandes, eles fazem dessa feira o marketing da produção deles anual. Então, para nós é muito gratificante. Vale também trazer que são 372 empreendimentos ao todo, 174 municípios gaúchos presentes aqui na nossa feira, 148 daquelas agroindústrias que vocês vão visitar durante a feira são coordenadas por mulheres. As mulheres estão, de fato, dando uma continuidade muito importante nas suas propriedades, mostrando protagonismo e 87 por jovens. Então, a gente vê que, de fato, a sucessão rural também está sendo trazida para dentro do pavilhão da agricultura familiar. Verdade. A gente conversou com alguns expositores de todo o estado ali, de diferentes formas, de terras menores, de assentamentos, né? É bem variado as regiões, as localidades. E uma expositora especial estava bastante feliz e comentou conosco porque o filho dela estava voltando para o campo. Essa é uma questão que a gente sempre aborda, né? A importância dessa continuidade para uma agroindústria que tem produtos variadíssimos ali, né? Conversei com o público também. O senhor me disse que estava vivendo há algum tempo nos Estados Unidos. Voltou e me disse, olha, eu estou bastante impressionado com tudo que eu encontrei aqui. É, de fato. Eu, enquanto secretária-geral, eu também coordeno a pasta da juventude dentro da federação. E poder ver jovens empreendendo aqui nesse espaço nos motiva a, de fato, ver que o nosso trabalho vale a pena. E que, sim, o nosso campo pode ter qualidade de vida, produção de alimento com qualidade, porque também temos 15 agroindústrias que são orgânicas nesse espaço. E também, como no ano passado, a gente está recebendo o estado de Minas Gerais com quatro cooperativas para também fazer parte da nossa feira, que já é um sucesso. É verdade. Essa integração também, essa troca sempre é importante, né? Muito importante. A gente está, de fato, muito feliz, enquanto FETAG, por essa organização mais uma vez, com algumas reformas, como tu já trouxe, que isso também facilita e organiza cada vez mais que a feira possa ser um sucesso. Para quem chega, sempre fica o convite. Aliás, nem precisa tanto convite, né, Jaciara? Quem põe o pé no parque já pensa, eu preciso ir lá comprar um queijo, uma geleia, mel, frutas. A gente encontra tudo de lá. Fica o convite. E também, assim, logo que a gente entra, a gente já vê que está cada ano maior, né? E que permaneça assim, que sigam as boas vendas até o final, até o último dia. Exatamente. A gente espera que todo mundo que venha, né, passear aqui pelo parque, passe pelo nosso pavilhão das agroindústrias e, de fato, vejam o quão importante é a produção de alimento e que leve alguma coisa para a inclusividade presente. E não é só comida. Tem artesanato, tem suculenta, tem de tudo ali dentro. Então, não deixem, né, de visitar o nosso pavilhão. Verdade. Muito obrigada mais uma vez pelas informações, pela tua presença. A gente segue daqui todos os dias conversando. Nos encontramos por lá. Obrigada, né? Gente, como disse a Jaciara, realmente é de tudo. A gente fala muito da agricultura, dos produtos maravilhosos que existem por lá. Mas tem flores, tem, claro, as grandes estrelas da festa, que são os animais de todos os portes. A única coisa que não está presente na edição deste ano são as aves, né, por motivos de protocolo, por causa da gripe aviária. O resto, tudo segue normal por aqui. A gente lembra que os ingressos custam 16 reais inteira e 8 a meia entrada. O estacionamento está custando 40 reais. Nós voltamos a falar amanhã, ao vivo aqui do Parque de Exposições Assis Brasil e Esteio, às 11h30 da manhã. Você fica agora com o TV Edsportes. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho